A pergunta sobre a peça é a seguinte, vocês acham que a gente voltará a ter esse debate cara a cara ou será que a peça fala desse desejo da gente, dessa certa, quase uma nostalgia da gente ter uma mediação e o debate na televisão, será que ele vai voltar a ser relevante e ter esse poder de definir uma eleição? Duas perguntas, desculpa que eu misturei. Eu espero que sim, eu espero que o debate volte a ser relevante, porque a gente tem que transformar, voltar a política, ela tem que voltar a ser uma coisa um pouco mais racional. Ela é muito emotiva, é muita emoção, é tudo na emoção, é tudo na sensação e a racionalidade ela foi esquecida. Então, se tu consegue colocar políticos em debate racionalmente, você diz, vem cá, mas como é que você acha que mais armas nas mãos das pessoas vão diminuir a violência? Como é que você acha que menos fiscalização de cadeirinhas de bebê nos carros vão diminuir o número de mortos dos bebês nos acidentes? Então, há uma lógica que foi abandonada e foi substituída por uma sensação, uma coisa sensacionalista, simples sensações. Então, o debate é uma coisa racional que eu espero que volte, mas espero, mas não aposto. Acho que, assim como o Fernando Henrique também não foi nos debates com o Lula, Lula, bom, também nem teve segundo turno lá, mas não teve debate, a gente não assistiu muitos debates e acho difícil que a gente assista esse debate. E eu espero, mais uma vez, que o Bolsonaro não chegue no segundo turno. Eu gostaria que ele fosse derrotado antes disso, mas eu duvido que ele vá num debate no segundo turno, isso eu duvido muito. Que o Guilherme pode fazer a parte das redes, falar desse papel das redes na cacofonia. Eu acho que o debate na peça, como ele é usado na peça, esse é usado talvez até mais simbolicamente. Eu acho que a televisão aberta ainda vai ter, no Brasil, ela vai ter uma função em todos, muito tempo, vai pautar ainda bastante a vida cultural e política brasileira. Eu acho, mas talvez as redes sociais cresceram muito, realmente, eu não sei. Mas esse debate que a gente, tal qual a gente usou na peça, tem a ver um pouco também com a frustração que a gente ficou do Bolsonaro não ter participado do debate lá na eleição contra a Haddad. Então, é um pouco o resgate dessa frustração, uma espécie de... E eu acho que até a decepção que a gente teve lá atrás indica que teria sido um debate importante para a eleição lá também, eu acho. Obrigado. Obrigado.